Se tem um canal que fala de câmbio de dupla embreagem aqui no YouTube, esse é o canal da Vanguarde. A gente já abordou diversos modelos de câmbios em diversos tipos de carros diferentes, de diversas marcas e fabricantes e montadoras, e está na hora de a gente continuar essa jornada pelo mundo das duplas embreagens, agora com o câmbio Getrag da Ferrari 458. Estamos com duas aqui, uma delas está fazendo serviço na transmissão, e vamos aproveitar rapidamente para dar uma olhada nessa transmissão também. Mas antes, se você é novo por aqui, considera agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de Ferrari e conteúdos exclusivos, e também não esquece da curtida, porque ela incentiva muito a gente a continuar a gravar esse tipo de conteúdo que acontece diariamente aqui na Vanguarde. Então, sua curtida significa mais vídeos. Vem com a gente! Bom, mas antes de a gente dar uma olhada no câmbio, vamos dar uma olhada por baixo aqui, porque a gente tem acesso ao F136, o V8 desse carro aqui. Vamos dar uma olhada aí. Vem com o baixo. Bom, aqui embaixo da 458, temos essa visão maravilhosa, na verdade a transmissão já foi removida, ela fica aqui atrás do carro, que nem na F430, que a gente já mostrou aqui no canal. E vamos lembrar que a F430 tinha aquele motor F136 de 4.5 litros, injeção indireta ainda. É a mesma família desse motor aqui, esse também é um F136, só que aqui a gente está falando já da versão de 4.5 litros em injeção direta. E aqui atrás, onde na F430 a gente tinha aquela transmissão de uma embreagem só, mas ainda assim automatizada, entra a transmissão Getrag, também agora com dupla embreagem, certo? Bom, lembra que na F430, quem já assiste o canal deve ter lembrado, que na transmissão da F430 o óleo do motor, o tanque de óleo do F136 passava por dentro da transmissão e aí entrava aqui na bomba de óleo. Aqui a transmissão mudou, mas o motor continua o mesmo. E a gente tem aqui, dá para ver por baixo, o tanque de óleo do carro. Então, esse é o reservatório de óleo, o F136 é um motor que tem um cárter seco e aqui é o reservatório de óleo. Agora, dessa vez, passa por fora da transmissão e entra aqui para a parte de lubrificação do motor. Então, esse é o F136 e é basicamente o mesmo projeto, existem algumas aprimorações aqui que fizeram, mas, olhando a localização dos componentes, os componentes em si, muita coisa é igual da F430, olhando por baixo. Mas, o vídeo é sobre a transmissão, então vamos dar uma olhada nela lá. Bom, então vamos lá, a transmissão já está desmontada, vamos dar uma olhada, a gente vai separar os componentes aqui e analisar eles individualmente, tem muita coisa legal aqui. Mas, antes, vale lembrar aonde, como que surgiu essa transmissão. Lembrando que lá na F430 a gente tinha uma transmissão de trocas automatizadas, mas era uma transmissão de uma embreagem só, certo? E aí a Ferrari vai, evolui, vai para 458, esse câmbio também está em outros modelos agora, falando de FF, F12, 488, enfim. É a transmissão padrão da Ferrari e ela já está há alguns anos no mercado. E com o tempo, com a passagem do tempo e a quilometragem agora subindo um pouquinho nesses carros, que geralmente rodam um pouco, né, começam a surgir alguns problemas. E, sim, a gente vai falar de alguns deles aqui. Lembrando, a evolução de um câmbio de uma embreagem só, daquela câmbio de F1, que a gente já falou aqui nesse vídeo, para um câmbio de dupla embreagem é uma evolução de fato, as trocas são mais rápidas, o câmbio tem um controle melhor, são embreagens banhadas a óleo, então, aguentam muito mais torque também, né? E é o que a gente já está acostumado a falar aqui no canal, em termos de funcionamento dessas transmissões. Acho que tem uns sete vídeos falando de transmissão de Porsche, Audi, Volkswagen, Ferrari, não temos ainda de BMW. Mas vamos lá, primeiro começando com a parte das duplas embreagens, né? Então, aqui a gente tem o pacote de embreagens dessa transmissão Getrag, aqui é um pacote de dupla embreagem, mais parecido com aquele pacote da Wehrling, com quem a gente mostrou no R8. Então, a gente tem dois pacotes de embreagem, então a gente tem a K1 ou a K2, né, a embreagem número 1 e a embreagem número 2, elas não são internas, uma externa e uma interna, elas estão sobrepostas uma sobre a outra, né, são dois módulos independentes. E esse pacote aqui, que começou na 458, que era um carro de, por volta ali dos seus 60 kgf, nominalmente aguenta por volta de 90 kgf. Aí depois começam a surgir os carros turbo com 488 pista, por exemplo, e aí o pessoal vai lá, remapeia esses carros e percebe que o toque nominal é 90, mas o real está por volta lá dos 100 kgf. Dá para melhorar fazendo o upgrade do pacote, que a gente já mostrou algo parecido lá com o PDK da Porsche e o câmbio do R8, que a gente já falou aqui no canal. Depois a gente vem para um dos módulos, esse câmbio ele é dividido em duas áreas, a área que controla a embreagem, que está aqui à direita, e a área que controla o engate das marchas. Então imagina, de novo, eu vou fazer esse exemplo, eu sei que ele é meio banal, mas o pedal, o terceiro pedal lá, o pedal da embreagem é controlado por esse módulo, por esse módulo hidráulico, eletroidráulico aqui. Lembrando que esse carro tem uma controladora que fica fora, não fica aqui dentro do câmbio a parte de comando eletrônico, de processamento, de mapas, isso está lá atrás do banco do carro. E do outro lado, na área onde você tem o engate das marchas, da tua mão direita, a gente tem o módulo SAP, certo? Vamos falar aqui do CCP, que é o módulo de controle das embreagens. Então aqui nessa caixa a gente tem o CCP, ou o módulo, a placa de controle das embreagens, é aqui que sai o comando de acoplamento das embreagens, que faz aquela modulação lá do teu pé esquerdo. O que a gente tem aqui é a bomba de óleo da transmissão, uma bomba bem interessante, vou deixar uma foto aí da parte interna desse componente. E depois a gente tem aqui as eletroválvulas, que fazem o controle de acoplamento das embreagens. Nós também temos alguns sensores de pressão. Aqui, como a bomba de óleo está aqui, a gente tem isso aqui que é o filtro de óleo, então tudo isso aqui está banhado a óleo, a gente tem óleo mais ou menos aqui nesse nível. E aqui é a captação de óleo que entra dentro aqui desse componente. E a gente tem aqui na frente as linhas hidráulicas, essa é a engrenagem da bomba de óleo, muito parecida com aquela do R8, que a gente mostrou aqui no canal. E aqui é o estator, ou por onde entram as pressões hidráulicas. Então o clutch entra ali, elas ficam aqui, e aí a gente tem um canal de pressão hidráulica para acoplar a primeira embreagem das marchas pares e o outro canal para acoplar as marchas ímpares. Então só esse aqui é um módulo que faz o acoplamento das embreagens. Tem um chicote que sai para fora do câmbio e vai lá para o módulo que está atrás do banco do passageiro. Já vamos falar também dos problemas que a gente costuma encontrar aqui, que aqui é uma das áreas que costuma ter problema nessa transmissão. Depois vamos para a parte de engate e seleção das marchas. Então desse outro lado a gente tem um módulo que faz o engate, seleção e engate das marchas, certo? Tudo isso aqui controlado eletronicamente e é um componente separado lá da parte das embreagens. As embreagens, elas entram aqui, a gente tem dois eixos de entrada, então esse interno e o externo. E aqui dentro do câmbio, duas árvores, uma árvore para as marchas pares e a outra para as marchas ímpares. A gente percebe aqui os garfos de seleção que eles correm e aqui dentro dessa caixa a gente tem engrenagens muito parecidas de câmbio manual, que são aquelas engrenagens helicoidais. Os engates também utilizam garfos e sincronizados. Tudo que a gente já viu em outros câmbios de dupla embreagem aqui é o mesmo princípio. E aqui a gente também tem um segundo módulo hidráulico só para fazer o controle desses engates, né? Então das hastes que correm aqui e fazem a seleção das marchas. E a gente tem, que nem a gente tem, por exemplo, quem já mostrou aqui no canal, no câmbio da Volvo, o Power Shift, a gente tem componentes muito parecidos. Então a gente tem os sensores de posição para o câmbio perceber, né? Para o câmbio entender qual que é a marcha, se a marcha que ele deu o comando da solenóide engatou. Esses são os sensores de posição. E aqui são as válvulas, né? Ou as solenóides que fazem a abertura, né? Entregam pressão hidráulica para essas hastes correrem e fazer o engate das marchas que estão aqui dentro. Depois, marcha engatada, a gente tem a saída aqui do peão do diferencial, que está aqui. O diferencial desse carro está dentro da própria carcaça do câmbio e aqui são as saídas para o semi-eixo, certo? A caixa do diferencial está aqui. E desse lado, a gente percebe lá a coroa do brinquedo, certo? Bom, o câmbio está desmontado e com a passagem dos tempos os carros também ganhando mais quilometragem. São dois principais tipos de problemas que a gente está encontrando aqui nesse tipo de transmissão. O primeiro é relacionado à parte de vazamento, então as vedações externas aqui desse câmbio, de retentores, elas estão começando agora a ficar mais ressecadas e começam a apresentar vazamentos. E a outra coisa é relacionada à parte de comando elétrico interno aqui desse câmbio. Então a gente tem muito problema em relação à parte de contatos elétricos, em relação ao chicote, na conexão. A gente também tem problemas específicos de sensores e solenoides. As eletroválvulas são como qualquer outra eletroválvula, que nem bico injetor, que nem solenoides de outros câmbios que a gente vê aí no mercado, independente da marca com problemas. A eletroválvula é um componente que tem uma atuação mecânica, então isso está sujeito a desgaste. Então não é incomum a gente ter um problema de uma solenoide travando, por exemplo. E uma outra coisa que acontece também, ainda relacionados à parte eletrônica desse câmbio, é devido ao uso mais severo. Então o pessoal que utiliza o carro em um modo mais soviético, por exemplo, um uso em pista, um uso mais intenso mesmo, a gente também começa a ter alguns problemas nas partes de união, fixação e conexão dos chicotes e os seus componentes. Existem kits de reparo, a gente não precisa trocar toda a transmissão, desde que quando os problemas começarem a aparecer, e geralmente aparece lá no painel, geralmente a água relacionada à temperatura, ou algo relacionado ao engate das marchas, a gente resolva naquele momento. Se o câmbio for utilizado aí nessas situações e for adiado a esse tipo de reparo, aí a gente começa a já ter problemas na parte de embreagens e na parte das engrenagens, e aí o negócio começa a ficar um pouco mais caro. Mas tem solução. Então, basicamente, essa é a transmissão aí, Getrag, que estão equipando a maioria das Ferraris, também está na MG GT também, utiliza a mesma família. E a gente aproveita aqui que o câmbio está durante um serviço para mostrar um pouquinho dos detalhes e mostrar que isso é muito parecido também com as outras transmissões de dupla embreagem que a gente já postou aqui no canal e são componentes hoje que dão problemas de naturezas parecidas, que têm as suas especificidades e também têm solução, certo? Então, se você se interessou por esse material e quiser saber um pouquinho mais, dá uma olhada nos outros vídeos que eu vou deixar aqui de câmbios ou transmissões de dupla embreagem que a gente já postou aqui no canal, tem bastante coisa. Não esquece da curtida, porque eu aposto que esse tipo de conteúdo não é frequente, não é comum aí, não é fácil encontrar material sobre isso aí e essa curtida ajuda muito a gente continuar a produzir esse tipo de conteúdo e esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa daqui é a Avantgarde. Não esquece também de ver alguns outros vídeos de 458 que a gente tem aqui com o escapamento da Secret Weapon saindo, cuspindo fogo pelo escapamento vou deixar os links aqui embaixo também. Dream Weapon Dream Weapon Dream Abertura Abertura